O primeiro-ministro atenta em Guiné-Bissau, a inspiração Batimor-Leste e a luta à libertação nacional. A luta à timor-leste e a Guiné-Bissau, a luta à timor-leste e inspiramos a Guiné-Bissau. Cabral, Nima Carrofo, no Assouro de Portugal, Nidoni, presidente de Mãe, Mãe Ratudo, Sironi, Amizade, Sironi, Alara, Nluac, Maita, Rode, Bianca Dac, Nudar, Mão, Toma Sira, Mão, Mão é irmão mais velho. Nudar, Mão, Baita, Alian Sira, Tumor-Leste, Nabea e Custíma, que foi em Lopuã. Não podemos fazer essa visita do Estado sem cumprimentar o nosso líder, o comandante Xanana, não é? Portanto, é por isso que nós passamos aqui cumprimentar o primeiro ministro Xanana Guzmão, que é o nosso líder também. Visita o seu presidente Guiné-Bissau, Né, no dar-se festado da Holub. O seu país refere a o visita mais Timor-Leste, onde a cliente a relação entre Rai e Rua, não é o que dão a cooperação no dia que é futuro. Tira agenda o seu estado, Né, se participe a sermão e o seu proclamação de independência Timor-Leste para lhe atingir o resímbalo, nos deixamos com decoração do seu presidente da República, José Ram Jorta. Mateus Romário, bem-vindos, menes. Zémen.